E aí, meus queridos, tudo certo? Aqui é Scorpio, bem-vindos a mais um vídeo. Olha, esse daqui, eu não sei se é um vídeo triste ou feliz, porque... Feliz de eu estar podendo contar uma novidade pra vocês que, cara, eu tô aguardando há tanto tempo pra poder contar, mas triste que tá sendo um momento errado, porque a gente tinha desenvolvido todo um processo de divulgação, ia ter um anúncio oficial e tal, só que as coisas desandaram, né? Bom, eu acho que pelo título vocês já devem imaginar o que que é, mas tudo começou em 2019, quando eu recebi um e-mail da Rockstar Games, que eles, que eu tava lá, o diretor deles, pegou e mandou um e-mail bonitinho, falando pra eu assinar um NDA. O NDA, pra quem não sabe, é nada mais ou menos que um contrato de que eu assino, dizendo que tudo que eu falar naquela reunião, tudo que me passaram, eu não vou contar pra ninguém. E assim, era pra ser mantido esse NDA até o ano que vem, só que as coisas desandaram, cara. Hoje meu WhatsApp tava fodado de gente pedindo coisa e tal, pô, por que não me contou isso? Por que não falou? Eu queria saber. Só que como eu tinha um contrato com uma multa de mais de um milhão de dólar, se eu abrisse o bico e vazasse, ia dar merda. Só que, deu merda igual, porque teve os hackers lá, né? Lickers que chamam, né? Eles conseguiram umas informações, mandaram pra notícia lá da gringa, e a gente ia abafar o caso, né? Ia deixar quietinho e tal. Só que, olha a quantidade de notícia que teve lá fora. É muita gente, né? Teve gringo, youtuber, gringo que ficou bravo e tal, mas com que que eles ficaram bravos, Scorpio? Pois é. Esse vai ser o anúncio oficial, mas não era pra acontecer agora, era pra acontecer depois, mas vamos lá. É motivo de ficar feliz. É um vídeo diferente, não é uma gameplay. Então eu sei que vocês, Scorpionários, vão ficar felizes. Tô feliz também em poder contar pra vocês. É oficial. Eu vou estar no próximo jogo do GTA. O suposto GTA C, a gente não sabe qual que é o nome, né? Eu também não posso comentar. Mas eu vou estar oficialmente no próximo jogo. Alegria! Vai, confete pra todo lado. Bom, pessoal, tudo começou ali, como eu disse, em 2019, quando eu recebi esse e-mail da Rockstar. O Jordan, que ele cuida de toda a estratégia da Rockstar, ele me mandou isso aqui e ele falou, pô, a gente queria ter uma conversa com vocês. Foi quando eu assinei o contrato, blá, blá, blá. A gente teve a conversa. E daí, eles tiveram a ideia de colocar um youtuber, que não fosse americano e tal, mas um youtuber assim com sotaque em inglês, que, pô, tava lá gravando seus vídeos lá, não vai se chamar youtuber, né? Tava lá gravando seus vídeos, daí vem os personagens principais, vai vir o pai dele, trocar uma ideia. E eles decidiram que ia combinar comigo. Mas, ó, eu recebi hoje esse e-mail, as coisas já tão tudo gravadas e tal, e deles comentaram ali, que, ó, por causa dos leakers, a gente decidiu que é a melhor forma você fazer um vídeo comunicando o seu público. E, resumo, eles falaram que eu tô autorizado a contar pra vocês que eu estarei no próximo GTA. Então, vamos lá. Esquece que não é o momento certo. Eu tô muito feliz só de estar participando do jogo. Cara, é o primeiro brasileiro a tá em um game. Vai ter meu personagem bonitinho. Tem algumas coisas que eu posso contar pra vocês. e tem outras que não. Mas, em resumo, em 2019, eu fui pra Los Angeles. E lá, a gente teve vídeo do YouTube e tal, mas o principal que fui lá ver foi a própria Rockstar Games. Inclusive, eu viajei lado a lado do Trevor. Vocês conhecem o Trevor do GTA V e tal? Também a gente não pode falar se ele vai estar no próximo GTA, mas o Trevor tava nessa viagem comigo. E só aí já fui muito louco, cara, porque a hora que eu cheguei no avião, guys, eu tava entrando, embarcando, do lado do lado do lado tava o Trevor. Eu pergunto, Onde é que você vai, Dere? Pra Los Angeles. Eu também vou. Você vai pra Rockstar, Dere? Yes, yes. Eu também vou. Cara, foi muito, muito emocionante. Foi o meu primeiro contato. Daí eu também conheci o diretor criativo da Rockstar Games. Tem essa foto com ele também. Cabeludão, barbudo. Cara, gente boa pra caramba. E teve muito mais gente que eu conheci lá também. Vai ter uma participação, a Rockstar deixou a gente falar. Vai ter uma participação especial do Marshmallow. Eu tenho essa foto com ele. Não tive muito contato, mas já foi massa só de ter tirado a foto. O PewDiePie também tava lá em Los Angeles. Foi bem massa encontrar ele. Tava passeando lá pela Venice Beach, né? Eu esqueci o nome. E daí eu tava na praia, tranquilo. Daí eu fui num lugarzinho pra comer e tava lá o PewDiePie. O cara que eu sou fã pra caramba. E, cara, foi uma experiência muito da hora. Eu usei aqueles capacetes de detecção de cara, movimento, botaram uns pontinhos verdes em mim e daí a gente ficava andando por aí com ele e daí pra fazer as animações. Foi uma experiência muito massa porque eu nunca tido uma empresa desse tamanho. Ainda mais pra fazer parte, mesmo que pequena, mas uma pequena parte da história de um game que eu possivelmente vou ser muito fã. Vou ser eternamente... Aliás, GTA, franquia GTA. Eu sou eternamente fã. Vou tatuar, inclusive, aqui de GTA V porque, cara, fez parte da minha história. É um motivo de eu estar no YouTube, de eu gostar tanto de GTA e jogar com vocês. Só que, assim, tem um lado boito e o lado ruim. Se essa notícia é isso no momento certo, não teria nenhum problema. Só que da forma como saiu, o gás, tá gerando um negócio que, vou ser bem sincero pra vocês, é difícil de aguentar aqui da minha parte. Isso daí vazou primeiro lá na gringa, sabe? Vazou ontem. Tá começando a chegar no Brasil agora. E daí aconteceu que, pô, muitos youtubers são gigantes de GTA lá fora ficaram revoltados. Ah, por que que o youtuber brasileiro lá que a gente não conhece tá no GTA? E a gente que faz vídeo em inglês, todo mundo assiste, não tamo. E daí também tem notícia lá fora, tipo, ah, youtuber desconhecido brasileiro é escolhido pra participar do GTA, sabe? Tipo, tudo induzindo a galera ficar com raiva. Só que existe uma história por trás. Se fosse anunciado no momento certo e tal, a gente teria explicado, o Sound House já tava preparando o clipe. A ideia de eu participar é justamente ter um youtuber e latino-americano. Ou seja, tá aqui, porque o sotaque é diferente. As dublagens é a gente que faz, sabe? Então a voz, o sotaque em inglês, a forma como é que eu falar, tipo, hey guys, I'm here, I'm recording video, você vê que não é o inglês perfeito. Então você chama um americano, esse é outra pegada. Então aí que tá o porquê que não escolheram um youtuber gringo ou coisa do tipo. E daí, como foi anunciado no momento errado, teve toda essa revolta, tá tendo muito hate lá fora. Mas assim, eu vou focar no principal. Aqui no Brasil, pelo menos, eu só vejo mensagem da hora. Se vocês pegarem os tweets, ó, vou abrir meu Twitter agora. Ó, o Scorpion Gamer tá no GTA 6. WTF? Meu irmão é muito fã dele. Olha que massa. Scorpion Gamer no GTA 6 não era algo que eu tava esperando. Eu também não, velho. Scorpion no GTA, que da hora. Meu Deus, agora eu quero um jogo mais do que nunca. é muito fofo. Aqui daí tem o comentário no YouTube também, ó, é verdade que você vai estar no GTA 6? Responde, por favor. Scorpion, viu uma notícia que você tá no GTA, é verdade? Aqui, ó. Gente, ele vai estar no GTA, meu Deus. Scorpion, você vai estar no GTA 6, vai ser um youtuber? O que você vai ser de verdade? É o que eu tô falando aqui. Então, a história do meu personagem não é muita coisa, é mais um filho de um player, de um personagem, que ele é youtuber e joga videogame. É esse o resumo. E assim, só o meu personagem tá lá, já é muito da hora. E a Rockstar já confirmou que tá produzindo outro jogo, então não é novidade nenhuma pra vocês. O que não era confirmar nada era sobre o personagem. E agora tá sendo confirmado um que sou eu. Isso é muito massa. O Flakes teve a skin dele no Fortnite e eu botei a minha no GTA. Eu fico honrado com isso daí. E eu vou já poder confirmar pra vocês a skin, pelo menos uma parte dela, não as roupas e tal. Mas esse tweet, essa foto que vazou, ela é real também, pessoal. Breakings, a Quartulix, a brasileira youtuber will be part of GTA 6. E aqui eles colocaram como um dos personagens que dá pra jogar. É... Não é bem assim, mas ok. Então essa foto aqui, guys, é real. Tem aqui já o spoiler de um veículo, né? E botaram eu do lado que eu ouço a foto no balão. Só que assim, essas fotos que vazaram é pra mostrar mais o sistema de selfie do game e tal, as animações e tudo mais. que o personagem não tá concluído ainda. Eu não vi como é que vai estar o personagem, eu não posso ver. Eu só fiz a participação lá e eu não tenho mais detalhes sobre, tipo, ah, como é que vai estar o personagem. Mas teve outra foto que vazaram também, que foi essa daqui com ele que eu optei lá atrás. Vocês podem ver que essa foto é antiga, mais antiga ainda. Então o personagem tava ajustando a modelagem e tal. Eu também não sei se esses aqui são os gráficos do próximo jogo, porque que nem eu disse, a única coisa que eu fiz lá foi lá botar o capacete, fazer umas brincadeiras e só. Eu não sei como é que vai estar o jogo, não sei se esses gráficos da Unreal Engine que o pessoal botou de fundo só pra metalizar, mas ao menos a gente sabe como é que tá indo pra ficar meu personagem. O que tá mais parecendo no momento é essa daqui, essa fotozinha desse Twitch é a que mais parece. Só que eu ainda não sei como vai ser a versão final. Então é isso, guys. Eu não tenho muito detalhe, eu só sei o que vai ser o meu personagem, sei das notícias. Eu espero que você tenha ficado tão feliz quanto eu. Sempre foi meu sonho participar de qualquer coisa no GTA, eu não sei, na real nem consegui nem imaginar que eu poderia um dia participar. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Hoje então, dia 1º de abril de 2023, tá o meu anúncio oficial, meu pronunciamento sobre a minha participação no GTA VI. Deixa o like aí, simbora ver como é que vai ser esse joguinho. Tchau, tchau!